Cientistas da Universidade do Kentucky, nos Estados Unidos, sequenciaram pela primeira vez o genoma do axolotli. O animal é uma espécie de salamandra capaz de regenerar partes do corpo após lesões. Com o código genético dele em mãos, os pesquisadores acreditam ter dado um passo adiante na medicina humana. Eles querem desenvolver tratamentos genéticos que possam regenerar membros e reverter danos. Embora sequenciar genomas humanos tenha se tornado algo comum, os pesquisadores precisarão desenvolver novas técnicas para obter o código genético do axolotli. Agora, a equipe pretende começar a investigar a sequência completa do DNA para entender como esses animais desenvolvem habilidades regenerativas. Legenda Adriana Zanotto